Eu não poderia ficar de fora desse debate, por isso resolvi emitir minha humilde opinião sobre a situação dos youtubers e a plataforma de apostas Blaze. De quem é a responsabilidade? Por um adulto entrar no site, fazer cadastro, apostar uma quantia em dinheiro e depois ganhar ou perder? A polêmica gerada é porque pessoas apostaram e perderam? E se todos tivessem ganhado? A plataforma então seria toda legal? Com os dois sentidos da palavra válidos? Será que alguém que ganhou está reclamando também? Será que alguém que perdeu e reclama, se tivesse ganhado reclamaria? Ah, não são adultos. O Felipe Neto tem uma grande porcentagem de seguidores menores de idade. Então, quem são os responsáveis por esses menores de idade? Pelas coisas certas ou erradas que eles fazem? O Felipe Neto não é. É o Estado ou são os pais? Felipe Neto, Peter Jordan e Neymar são, antes de tudo, empresários. E tem um norte e um foco bem definidos. O lucro. Ah, mas tem que ajudar o meio ambiente e o social. Sim, acho que tem mesmo. Mas depois que o lucro e os ganhos estiverem garantidos, a gente tira um tempo, uma sobra e faz um merchan ajudando os pobres e melhorando o esgoto da rua. Senhores, responsáveis pelos menores de idade, sei que hoje o meio eletrônico serve de babá moderna, mas o velho e bom respeito e obediência aos pais continuam valendo. Por isso, gostaria que a velha e boa mensagem dos meus avós ainda seja válida. Você sabe o que os seus filhos estão fazendo, pensando e com quem andam? Os filhos vão nos dar trabalho para sempre, pois o amor por eles é incondicional e eterno. Um compromisso mesmo que o Criador nos destinou. Mas o mínimo, para não dizer obrigação, que os pais devem fazer é estar atentos ao que os seus filhos estão fazendo, por onde andam, o que estão pensando. Um big brother paterno mesmo. E deve ser seguido até o momento em que eles possam se defender e responder pelos seus atos. Então funciona assim, eu sou maior de idade, assisti a uma propaganda de um youtuber que gosto, admiro e respeito. Ele diz que a Blaze é maravilhosa, pode multiplicar meus investimentos ou fazer uma grana extra nas horas vagas. Talvez até ser um profissional do jogo. Mas eu também posso perder tudo. É um cassino de apostas, não posso esquecer disso. Mas isso é o que eu menos lembro, pois sou muito bom no que faço e tenho até mais sorte que os outros. Eu vou lá, aposto que vou ganhar. Não vou mais precisar trabalhar e ainda vou ficar rico, poderoso e gostoso. Mas no final eu saio endividado, frustrado e brochado. Se eu ganhasse, os méritos seriam só meus. Mas como perdi tudo e me lasquei, agora a culpa é do Felipe Neto. É do Estado que não cuidou bem de mim. Choro. Não, não acho isso um argumento válido para pessoas adultas. Tenho uma tendência bem arcaica em ainda achar que quem mais precisa de proteção são os extremos. As crianças e os idosos. Além de todos os acometidos por qualquer enfermidade limitadora. Não espere que o Estado, que permite que você compre um carro que chegue a 200 km por hora, segure seu pé pesado durante uma empolgação e não deixe você passar do limite de 110 km. Se fosse assim, todas as multas por excesso de velocidade, todos os acidentes, seriam culpa do fabricante do carro, do Estado, que autorizou a fabricação, ou mesmo do próprio carro, que teria vida artificial e inteligências próprias. A culpa é do chip. Não, a culpa é minha. Por favor, não me processe. Pois sei que vou perder. Assim como já estou perdendo a minha paciência. Mas isso gerou esse vídeo. Espero que sirva para alguma coisa. Por isso, como eu também não sou o Estado, e ainda não chego nem perto do Felipe Neto, vou parando por aqui deixando apenas a regra básica que eu tento seguir. Mas deixo apenas como um comentário. Não como exemplo bom ou ruim. Você segue se quiser e a responsabilidade é sua. Por favor, não me processe. Pois o que ganho no YouTube, mal dá para pagar a conta de energia elétrica. Sabe qual é a dica? Faça sua escolha e pague o preço. Pois, consciente do que sua escolha pode lhe gerar como resultado, você evita pagar o pato e passar essa imagem de bebê chorão, de 40 e tantos anos de idade. Mesmo com essa cara de bravo, com esse bico, com essa barba e esse bigode, você fica parecendo uma criança mimada, esperando que alguém cuide de você. Doutor Freud já dizia, maturidade não tem nada a ver com idade. E eu digo, vice-versa. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.